Olá pessoal, seja bem-vindo, 1º de março, vamos para mais um corte, mais um vídeo aqui reagindo ao canal Gazeta do Povo com ela, como sempre, Cristina Grêmio rasgando o verbo, falando as verdades que poucas pessoas têm coragem de falar hoje no Brasil, não tiro a razão dessas pessoas que têm medo de falar acho que eu também tenho, ninguém quer passar pelo que algumas pessoas estão passando presas ou fugidas do Brasil, em fuga do Brasil, simplesmente por expressar o seu pensamento ah, mas expressar que tipo de pensamento? é desejar a morte de alguém? não não é pedir para matarem fulano ou para acabar com a vida de fulano, nada disso é simplesmente ter um pensamento crítico sobre algumas pessoas por aí, né? isso está proibido no Brasil, porque se você fizer isso, corre um risco seríssimo aí de sofrer busca, apreensão, entre outras coisas, né? quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, link na descrição, vamos para o vídeo curiosa aqui para ouvir o Deltão, o Deltão publicou uma coluna na Gazeta do Povo ontem mostrando a artimanha dessa composição atual do TSE, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes de aprovar, aprovar não, de impor para a sociedade o PL da censura, sem que tenha passado pelo legislativo nós, a sociedade, berramos, falamos nas redes sociais, cobramos nossos parlamentares fizemos com que eles fossem para dentro do parlamento e derrubassem aquela votação que tinha sido aprovada ano passado para ocorrer em caráter de urgência lembra? começo do desgoverno Lula também pressão, as custas de muito orçamento secreto ali sobre esses deputados fisiológicos do Centrão e estavam lá, aprovaram a urgência do PL da censura, que eles chamam de PL das fake news porque a guerra é retórica também, eles tentam enganar esses militontos aí com passividade para serem doutrinados, eles tentam enganar com palavrinhas bonitas não tem PL de fake news coisa nenhuma, não existe crime de fake news no Brasil a liberdade de expressão está garantida pela Constituição e respaldada e referendada pela decisão que virou jurisprudência do STF na DPF 130, que eu sempre menciono aqui que derrubou a lei de imprensa do regime militar, que era de 67 e aquela sim previa algum tipo de censura a pedido do PDT numa ADPF em que eles pediam para derrubar a lei de censura porque ela era inconstitucional e de fato era os 11 ministros da época derrubaram, aprovaram a DPF 130 e isso é ponto passivo, nem pode discutir o PL da censura nem no parlamento porque já tem Constituição e já tem jurisprudência confirmando o artigo da Constituição que garante liberdade de imprensa e de expressão, isso abarca as redes sociais se eles querem colocar alguma regulamentação sobre as redes sociais, do que quer que seja eles têm que modificar o marco civil da internet, aí eles entram ali e modificam alguma coisa é outro caminho, mas de novo, é no legislativo, não em tribunalzinho, não em tribunalzinho eleitoral mas é o tribunal superior, é o tribunalzinho superiorzinho é um tribunal administrativo, tribunal não legisla o Deltan destaca isso com todas as letras e de uma forma muito bem argumentada ali na coluna dele então o que eles estão fazendo e eles estão obviamente colocando isso goela abaixo da sociedade por quê? Porque eles querem calar os opositores do governo Lula nas eleições municipais é isso, não precisa fazer nenhum estudo aprofundado do que está escrito nas entrelinhas nós sabemos porque eles estão querendo determinar que a própria rede social possa derrubar qualquer perfil que espalhe fake news mas quem define o que é fake news? A Nísia Trindade? A Nísia Trindade sabe o que é fake news, ela sabe muito o Ministério da Saúde espalhar uma nota técnica e depois reconhecer que errou retirar rapidinho e vir dizer não, foi fake news que eu espalhei, não espalhei? A Nísia Trindade que vai ser a coordenadora do Ministério da Verdade? Não duvido, tem outros tantos, estou citando só a mais recente aí então é muito perigoso e a gente não pode permitir isso ainda bem que no parlamento já há também uma boa rejeição a isso que está acontecendo no TSE e já estão falando até na reforma do Código Eleitoral aqui para tirar poderes do TSE que está de novo, que nem o STF se achando dono do Brasil É verdade, Cris, em alguns locais, o Serrão, as autoridades têm conduzido as operações e citando crimes como a abolição violenta do Estado Democrático que seria uma relação aos atos de 8 de janeiro e também as fake news citadas pela Cris quer dizer, o STF está fazendo escola e deve ser a escola do Ministro da Educação, né? Muitos problemas de português, Serrão Totalmente O nome dessa escola é Escola da Tirania O que está se copiando é o exemplo desse É assim, Guilherme, olha só em novembro do ano passado eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo que você que está aqui nos acompanhando pode ler assinando a Gazeta que tinha o seguinte título que era O Arbítrio Judicial se Espalha E olha que, presta atenção no que eu vou falar Mãe de vítima assassinada é presa em audiência Mãe, ela não era assassina, tá? O assassino era outro, ela estava lá prestando um depoimento Mãe de uma vítima assassinada é presa em audiência Você deve lembrar desse vídeo em que a mãe da vítima criticou o assassino e o juiz prendeu ela por desrespeito ao assassino No artigo eu lembrei de dois casos principais Primeiro esse caso dessa mãe que durante a audiência de instrução sobre o assassinato do seu filho ela foi presa pelo juiz Se você não lembra desse caso você pode assistir lá no meu Instagram Eu publiquei, publiquei o vídeo inclusive, o que aconteceu na época Outro caso foi o caso de um desembargador agora um desembargador de um tribunal regional federal do trabalho lá da oitava região que caçou a palavra do advogado enquanto ele usava a tribuna o advogado estava usando a tribuna para defender o seu cliente e então o desembargador veio e entrou e disse o seguinte eu vou ler aqui, abre aspas Agora não vai se manifestar Antes a democracia é daqui do que a do Hamais Mas se quiser a gente adota também a do Hamais Fecha aspas Foram dois casos graves aí de abuso judicial em pouco tempo, em instâncias abaixo do Supremo e já naquela época eu disse a gente vai continuar a ver mais e mais casos de abusos judiciais enquanto o maior abuso judicial de todos estiver acontecendo do Supremo Tribunal Federal que é o órgão máximo do judiciário No Brasil, gente o mau exemplo sempre veio de cima Isso é verdade no caso da corrupção o mau exemplo vem de cima e isso não é diferente com o caso dos abusos judiciais do Supremo O que o Supremo faz irradia abaixo Eles são exemplos, está todo mundo olhando para cima Por isso que quando a gente fala de compliance todo mundo fala que é um programa de integridade nas empresas todo mundo fala que o requisito essencial é aquilo que se chama de tone at the top Ou seja, os líderes da organização eles dão o tom e todo mundo olha e imita Todo mundo olha e se espelha Isso tem várias pesquisas comportamentais que explicam esse fenômeno A gente é extremamente influenciado pelos nossos líderes Tem um vídeo que às vezes eu passo em palestras sobre ética comportamental que é um vídeo em que uma mulher é chamada para ser testemunha de um casamento ela entra lá só que o juiz ali da testemunha de um casamento o padre casa ela com a pessoa e ela está ali, ela é constrangida, ela sente, ela fica quieta ela se conforma à situação ela vê naquela pessoa uma figura de autoridade e ela se conforma à situação e chega a casar com uma pessoa que ela nunca viu na vida num ato para o qual ela foi chamada para ser de testemunha Gente, o que o Supremo Tribunal Federal faz irradia abaixo para toda a hierarquia do poder judiciário Isso ficou ainda mais claro agora com essa reportagem da Gazeta do Povo que mostra que os tribunais locais e que as forças policiais de várias regiões do país estão imitando o Supremo Tribunal Federal e a PF do Xandão Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar o que aconteceria se esses métodos Alexandre Moraes se espalhassem pelo país Você que eventualmente possa conhecer um processo na justiça ter um processo na justiça ou precisa ir até a polícia denunciar um crime, fazer um BO Você tem que lidar com autoridades que vão te tratar da mesma maneira como o ministro Alexandre Moraes e o Supremo tem tratado investigados nos inquéritos ilegais perante o STF O que a Gazeta do Povo descobriu nessa reportagem fenomenal é que as autoridades locais como juízes e delegados da primeira instância estão dando decisões que citam crimes como abolição violenta do Estado Democrático e de Direito Crimes de fake news quando nem tem crime de fake news No Brasil não existe esse crime no Código Penal brasileiro existe lá na lei eleitoral para um período específico mas não no Código Penal Quando na verdade as situações que essas autoridades estão enfrentando que estão investigando são críticas críticas legítimas críticas comuns ou na pior das hipóteses ofensas verbais contra as autoridades públicas ou figuras da justiça Gente, a crítica está sendo totalmente criminalizada no Brasil Agora você não pode nem mais criticar as autoridades locais do lugar onde você mora que você vai ser preso ou então punido por adivinhem? Coringa Você joga o Coringa na mesa Abolição violenta do Estado Democrático e do Direito Veja o que aconteceu com o Malafaia agora depois da manifestação a Cris estava lá cobrindo eu estava lá também e o Malafaia fez um discurso e a Polícia Federal saíram notas no dia seguinte que queria inserir o Malafaia na investigação do inquérito porque ele criticou assidamente Alexandre Moraes vou repetir querendo inserir o Malafaia no inquérito porque ele criticou crítica não é crime no Brasil é protegida pela Constituição é incrível a gente ter que falar e frisar isso no Brasil é incrível porque estar lá na Constituição é óbvio é ululante é visível é evidente mas o Brasil chegou ao ponto que a gente tem que falar e repetir isso para que a normalidade possa ser reconstituída para que os valores que foram invertidos possam ser desinvertidos mas a Polícia Federal quis começar a investigar a origem do dinheiro investido na manifestação gente, isso não faz sentido nenhum o paralelo a isso é como se na Lava Jato a gente tivesse começado a investigar na Lava Jato a origem do dinheiro usado para as manifestações para Lula para o acampamento para Lula que ficava em Curitiba por que a gente não fez isso? a gente não fez isso porque é ilegal porque é absurdo porque abuso de autoridade você só pode investigar ainda que você tenha alguma suspeita você só pode investigar quando tem um indicativo concreto de crime se você não tem um indicativo concreto de crime como não existe nesse caso do Malafaia você não pode começar a investigar porque se você começar a investigar alguém sem indício de crime isso tem um nome claro vamos falar com todas as letras isso é perseguição política então a gente está falando aqui de um escárnio total de puro totalitarismo vamos ver um desses casos mencionados na Gazeta esse caso aconteceu lá em Caruari no Amazonas a Gazeta registrou esse caso lá no Amazonas em 7 de fevereiro desse ano em que um delegado acusou um juiz local de corrupção então o delegado de polícia acusou o juiz de corrupção e o juiz fez o que? mandou prender o delegado dizendo que o delegado teria cometido crime de vamos lá coringa na mesa pum coringa abolição violenta do Estado Democrático e de Direito gente é até engraçado isso como que xingar alguém de corrupção significa tentar abolir violentamente Estado Democrático e de Direito depois que senhorinhas foram presas com uma bíblia e um terço na mão e foram acusadas disso agora qualquer um pode acusar qualquer um disso basta ter autoridade e ter poder gente se isso fosse verdade tanto eu quanto vocês quanto outros milhões de brasileiros que já reclamaram dos corruptos teriam cometido esse crime vejo que esse caso tem ainda um outro problema jurídico básico que é o impedimento do juiz já que o juiz mandou prender quem xingou ele mesmo ou seja ele está sendo juiz de um caso em que ele é vítima e existem regras para impedir isso o juiz tem interesse no resultado final do julgamento isso lembra alguma coisa isso lembra alguma coisa que está acontecendo em algum lugar no Brasil um juiz que se considera vítima que está julgando seus supostos algozes talvez no STF tenha um caso parecido com esse não? não é aquele caso do ministro do Supremo como o nome dele mesmo começa com A Aleix gente brincadeiras à parte no fim das contas a defesa do delegado recorreu ao STJ que já o soltou como tinha que ser feito porque esse caso é absurdo em conclusão é isso que acontece quando o poder judiciário em vez de entregar justiça aos cidadãos começa a aplicar a lógica do autoritarismo do arbítrio do abuso que é a característica dos donos do poder o judiciário ele se transforma numa máquina de esmagar e subjulgar os fracos os pobres e os pequenos ou pior a direita uma ala ideológica uma visão de mundo diferente daquela progressista que domina em grande medida os tribunais enquanto brinda protege e premia a impunidade dos corruptos dos poderosos e até mesmo dos criminosos de rua que a gente sabe que saem em grande medida impunes no Brasil bom pessoal é isso aí infelizmente é o que a gente tem pra hoje é o que está acontecendo no Brasil e é o que provavelmente vai continuar acontecendo por muitos anos né porque todos os estados aí um juiz vai seguir o outro e vão todos pregoar a mesma falácia né eles nem sabem o que eles estão dizendo ah o que que é isso aí não sei cara vou fazer aqui porque está dando certo aí no Brasil todo eu falo essa palavra aqui as coisas acontecem ao meu favor como se fosse uma mágica né e é o que eles continuam fazendo dia após dia o povo a população vai sofrendo e eles recebendo seus altos salários pagos pelo povo brasileiro acho que um dia o povo vai acordar e vai entender quem realmente manda no Brasil um dia o povo entenderá isso e aí pode ser que nesse dia o nosso país volte a normalidade volte a ser um país de liberdade né o Brasil era conhecido como um país de liberdade não um país que você pode fazer tudo mas que as pessoas tinham liberdade acabou esse tempo acabou esse tempo e esse tempo está acabando não só no Brasil mas também no mundo né está acontecendo uma grande evolução aí no mundo acho que a internet acabou abrindo os olhos das pessoas acabou trazendo a verdade né em todas as áreas gente inclusive inclusive na na religião a religião abriu gente abriu o olho de pessoas sobre religião nesses últimos anos aí não é brincadeira né e agora saiu aquele vídeo daquela menina lá que canta a música do oramos por nós mesmos né essa música esqueceu o nome da música dela isso aí está gerando um burburinho aí abriu o olho de muita gente muitos pastores criticando a fala dessa música dela mas se as pessoas eu sou cristão tá gente se as pessoas que vivem cristãs tentasse ler a bíblia tentasse entender o que está escrito e não ficasse ouvindo só o que é dito nas igrejas delas como o povo brasileiro que só ouve o que é dito por aqueles caras lá que eles fazem as coisas entrelaçarem a favor deles que é o que muitas religiões fazem elas aprenderiam também na religião aprenderiam quanto no que está acontecendo no Brasil quanto no que acontece também na religião não 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 A CIDADE NO BRASIL